Fala galera sejam todos bem-vindos aí ao canal moto mais pessoal tava mexendo aqui na minha moto aqui e me deparei com uma notícia pessoal de um site aí vou colocar para vocês aí sobre a Shinerei tá pessoal veja bem pessoal a Shinerei acabou de lançar a moto SHI 175 agora em 2023 tá pessoal acabou de lançar e essa notícia pessoal praticamente vai abalar muitas pessoas aí é de se pensar se a pessoa vai comprar essa moto tá se a Shinerei vai dar o suporte para essa moto para as pessoas que compraram porque se você analisar a rede pessoal você só vai ver aí pessoas que estão fazendo o conteúdo dessas motos que são influenciadores estão falando dessas motos o que a gente tá vendo pela notícia que eu vi é o desespero da da montadora Shinerei ela está contratando influenciadores para falar do produto que a SHI 175 para que essas motos venham ser vendidas pelo menos até o final de 2023 tá pessoal porque porque em janeiro de 2025 é proibida motos carburados tá pessoal é proibido se vocês analisar que a gente está em janeiro de 2023 em 2025 em janeiro 2025 já são dois anos se vocês analisarem na rede a gente tá vendo um desespero da montadora contratando um monte de influenciadores para falar da moto para que a moto venha a ser vendida pelo menos até o final do ano agora 2023 e quando chegar em 2024 a moto praticamente ou essas motos saem de linha tá acabou de lançar agora ou sai de linha ou a montadora lança uma SHI com injeção eletrônica só que tem um detalhe muitas pessoas já tem dificuldade de peças como a worker 125 há dois três anos para trás aí a gente vê pessoas com dificuldade tá porque foram influenciadas a comprar essa moto compraram então estão com dificuldade de peças e aí como que vai acontecer mais para frente será que a a SHI NERAI vai fabricar peças para carburador e peças para moto injeção eletrônica porque se você olhar na rede você não encontra proprietários dessas motos que estão falando lá eu comprei a moto a moto é boa tá pode comprar isso tá que a gente tem que ter uma análise pelo menos um ano dessa moto um ano para a gente poder saber se a moto é boa ou não a gente tem na rede vários aí produtor de conteúdo que estão sendo pagas pelas montadoras para poder fazer para poder falar do produto porque esse produto tem que ser vendido porque 2025 se vocês analisar 2023 a 2025 janeiro são dois anos e quando chegar em 2024 que vai faltar um ano praticamente creio eu que a montadora vai ter que pensar em lançar moto a injeção eletrônica então uma pessoa que compra aí uma SHI 175 acabou de lançar vai ter um prazo curto aí para essas motos e aí lá na frente ela ouviu uma notícia que vai sair da linha e aí pessoal então segue aí vou falar no vídeo aí tá pessoal já deixa seu like ativo sininho compartilha para que você venha receber as próximas notificações nos próximos vídeos e segue a vinheta aí pessoal então vamos lá galera a gente foi pego aqui por uma notícia de surpresa então a gente vai falar que depois vocês analisam e comenta aqui embaixo tá pessoal veja bem pessoal vítimas da lei 10 motos que devem sair de linha no brasil em 2023 inclusive tem motos que foi lançado agora tá pessoal em dezembro janeiro de 2023 agora foi moto foi lançado agora veja bem essa notícia tá pessoal as motos aí que depois vocês analisam aí e comenta ali embaixo ali para nós ali veja lá pessoal o fim está próximo ao menos aí para as motos de carburadas que devem ser de linha está entretanto ao vigor em janeiro de em 2023 a fase é do m5 que é o promote 5 o controle de poluição que enfim deve é apresentar as motos alimentados por carburador no brasil as carburadas terão suas vendas proibidas por aqui não entretanto muito dificilmente conseguirão atender as novas rigorosas exigências do programa do das emissões de gases poluentes para se adequar teriam desempenho dos motores profundamente prejudicado e demandariam altos investimentos e pesquisas e projetos a fim da linha chegou é é melhor aceitar que dói menos aqui falou o site estou pegando essa notícia do moto online aí ele está falando que é o fim dos carburadores aqui inclusive ele faz ali no final dessa postagem ali o fim da linha chegou e está escrito e é melhor aceitar que dói menos assim falar o site na pessoal então aí a gente já vê uma foto da dk da rau juíta aqui a gente vê uma foto aqui da da worker da chinera e a imagem baixo aqui é já está escrito aqui o botão que deve devem sair de linha em 2023 importante é lembrar que a regra vale apenas passo para as motos fabricadas em janeiro pessoal de 2023 tá assim modelos prejudicados antes da data que permaneceram nas lojas podem ser comercializados normalmente porém devemos assistir a várias motos saindo de linha tá pessoal que eu quero mostrar pra vocês aqui é a tabela de moto que vai é sair de linha a legislação afeta as marcas de diferentes formas a maioria das fabricantes não terá qualquer impacto em seu line up pois já trocaram os carburadores já trocaram o carburador com a injeção eletrônica em todos os seus modelos é o caso da honda ea marra kawasaki suzuki trifle bmw harry davison ea ducati aí e outras porém há quem esteja do outro lado do balcão tá a marca mais antiga é a chineraia que usa carburadores em praticamente todos os modelos à venda no brasil mesmo lançamentos recentes como a essa moto onde eu queria chegar que é shi 175 são carburadas quem dirá produtos mais simples como o ciclomotor jet 50 então tá aí pessoal é isso que eu queria falar aí ó é a shi por exemplo 175 da chinerai tá é uma moto que praticamente lançou em janeiro lançou praticamente janeiro e é uma moto que se vocês se vocês analisarem olha o desespero da chinerai pra fazer com que tenha venda essas motos vocês podem analisar na rede aí do youtube olha o tanto aí de youtubers patrocinados pela marca pra poder falar da moto porque se vocês analisar tá que a gente tá no já no começo de 2023 eu vou pegar uma postagem aqui ó tá eu vou pegar uma postagem do final aqui não vou continuar aqui se vocês analisarem que em janeiro de dois mil e vinte e cinco praticamente será proibido motos a um carburador nós estamos em janeiro de 2023 janeiro de 2025 será proibido moto com carburador tá vai ter que fazer um investimento muito alto aí eu acho que com certeza e chinerai vai ter que apelar e por injeção eletrônica e olha o desespero para fazer com que essas motos vendas porque o que a gente tem 2023 a janeiro de 2025 se vocês analisar galera pessoal quando chegar aí é em 2024 praticamente tá se 2024 para 2005 praticamente não vai se fazer mais nada porque vai faltar um ano só um ano para 2025 entre um ano a seis meses não vai se fazer mais nada então por isso o desespero para vender essa moto até o final agora de dezembro 2023 olha o desespero por isso que vocês vocês vão analisar na rede a shi deixa eu pegar uma moto aqui a shi 175 tá pegar uma foto essa daí se vocês analisar vocês não vão ver essa moto aqui pessoal vocês não vão ver vídeo de um dono de moto que comprou está falando da moto que ele comprou você não vai ter ver muita coisa isso no youtube agora tá pessoal você vai ver aí é pessoas que têm um canal no youtube aí falando da moto porque porque a marca ela contrata essas pessoas para poder falar do produto e eles falam aí o incentivo você a comprar por quê porque a marca tem que vender esse produto pelo menos aí até dezembro tem que vender muito muito é muita moto dessa shi 175 porque chegando em janeiro de 2024 pessoal a china não vai ter que não vai fazer mais nada isso aí tá vai ter que tirar de linha vai ter que tirar de linha ou fazer um novo projeto aí pra fazer com que ou uma nova shi com injeção eletrônica a pessoal agora se baseando é se não tem peça pessoal o pessoal tá com peça ea dificuldade até pra peça de chinera e 175 a 125 ao arquer aí muitas pessoas relatando ainda no youtube que falta de peça se não tem peça já pra pras motos que ela faz a a carburador imagine no novo lançamento que ela fazer tá pessoal que a são motos aí com injeção eletrônica se não tem nem para uma carburador peça imagine a injeção eletrônica ela vai ter que fazer dos dois lados porque porque ela acabou de lançar uma moto em 2023 e chegando em 2024 agora ela vai ter que pensar em fazer uma moto com injeção eletrônica então eu não tenho dificuldade com motos a carburador tá pessoal até não tem essa dificuldade aí porque motos a carburador se a gente por exemplo se a gente tiver no meio do mato em uma as trilha se acontecer ali de alguma coisa no carburador você tira limpa e o rolê continua tá pessoal agora moto a injeção eletrônica já é bem complicado tem que passar lá por um técnico lá tem que passar por todo o processo para poder é arrumar uma moto de injeção é eletrônica tá pessoal agora a carburadora eu não tenho dificuldade com moto a carburador só que tem um porém na pessoal vai acabar de acordo com o m5 promote 5 então vai ter que acabar e se vocês olharem aí essa moto foi lançada praticamente agora tá e por isso que vocês não vão encontrar muita gente aí fazendo vídeo que comprou a moto você vai ver aí é produtor de conteúdo no youtube falando de da moto porque ele teve um patrocínio tá eles vão ser os seus incentivadores tá eles vão incentivar você a comprar essa moto porque esse é praticamente já tá no desespero já tá não vê muita gente falando lá eu comprei essa moto é cega aí a moto é boa já andei tá tá você não vai ouvir se tem ali produtor de conteúdo porque ele recebeu um patrocínio tá ele recebeu um patrocínio da marca e vai falar da moto pra você poder comprar o produto tá pessoal então é isso que eu quero que vocês analisem tá pessoal aqui ó vou mostrar pra vocês aqui ó as 10 motos previstas para sair de linha aqui ó olha só galera para ficar mais claro citamos abaixo alguns modelos de motos do corredor do abate olha só como eu já falo o site do corredor do abate todas devem ser de linha ainda neste ano de início de 2023 mas a moto acabou de lançar em 2023 tá pessoal então vamos ali as motos ali é a veloz a z1 a rau de ueia chopper road 150 a rau de ue dk 150 a rau de ue linde 125 ea chineraia fônex a pônex 50 cilindradas a chineraia sh i 175 a jeff 150 ao work 125 tá a chineraia f 125 ea chineraia de f 150 e entra mais uma e da chineraia nessa nessa lista que não tem também que a nova chineraia work sport 150 cilindrada inclusive a chineraia tem mais uma moto e de 400 cilindrada que não também está nessa lista se não me engano a moto está registrada já mas não está nessa lista também tá então a mais prejudicada ea chineraia porque a rau de ue ela já tem a de cá 160 com o já mudou o carburador né injeção eletrônica agora a injeção eletrônica e a rau de ue não vai sentir muito aí é nesse sistema agora chineraia pessoal a inclusive o site é bem claro aqui ó 10 moto é deixa eu colocar aqui a 10 motos alguns modelos no aqui ó de motos no corredor do abate tá só que tem um porém tá pessoal essa moto aqui ela acabou de lançar então se vocês analisarem tá se vocês analisarem muitas pessoas vão comprar por causa de influenciadores é que está no youtube por causa do patrocínio o que ganhou da chineraia porque porque se vocês analisarem vocês procurarem no youtube vocês não vão achar muito vídeo e falando que um uma pessoa comprou da moto que ela gostou não você vai achar mais influenciadores falando da moto porque porque ela tem um tempo para vender essas motos aí pelo menos até o final de 2004 com certeza vai sair de linha e quem comprou praticamente vai sair dele tá e se não tem peças por exemplo se é difícil achar peças para moto carburada agora é a gente tem um exemplo power que 2 mil é 125 tem pessoas falando imagina para essas motos depois que ela lançar a moto é com injeção eletrônica ela pode lançar tá quem tem essa moto aqui comprar uma sh 175 carburada mas é também a chineraia pode lançar uma com injeção eletrônica só que se já não tem mais mal tem peças para o carburador imagine aí vai ter que fabricar vai ter que fabricar peças para carburador e injeção eletrônica porque porque essa moto que ela tem um tempo pequeno como eu falei pra vocês aqui agora além essa notícia que o posicionamento da china e vou colocar lá no finalzinho aqui ó aqui depois 6 lei está lá no site do moto online não vou nem ler tudo aqui só vou dar uma cincelada pincelada aqui ó uma atualização da china e que a china e falou aqui ó após a publicação dessa reportagem a bsc pro comunicação estratégia emitiu a comunica a comunicação representando a chineraia do brasil tá ele emitiu um comunicado aí representando a chineraia do brasil tá ele não é claro sobre o futuro das motos carburadas que a marca comercializa atualmente sem falar em quais serão atualizadas ou registrar ou retirada das lojas mas reforça o compromisso da empresa com a legislação vigente que veja as imagens abaixo veja o que escreveu aqui ó a passar aqui mais pra cima aqui ó em cumprimento esse foi o que a china e mandou tá pessoal uma nota oficial em cumprimento ao que determina a fase 5 que é o promote 5 que é o programa de controle da poluição de ar por motociclos e veículos similares ou promote instituída pelo conselho nacional do meio ambiente o conama a chineraia do brasil informa que as os novos modelos de motocicletas desenvolvidos pela montadora a partir de 2023 serão 100% adequados ao que determina a norma vigente e chegarão ao mercado com novas tecnologias visando sempre o melhor para os consumidores e fãs da marca todos os demais modelos em portfólio é homologados e em estrelação já homologados em estoque por sua vez serão comercializados normalmente até o prazo final previsto da resolução número 493 no conama o qual se encerra a a partir a hora que pessoal partir de primeiro de janeiro de 2025 a pessoal primeiro de janeiro de 2025 nós estamos em primeiro nós estamos em janeiro de 2023 tá se vocês analisar quando chegar aí em janeiro de 2024 praticamente essas motos aí é a chineraia vai estar pensando em fazer motos aí com injeção eletrônica que ela sabe que motos com carburador não vai poder mais em 2025 e as marcas sempre repensam então aí é um mínimo um ano seis meses aí até chegar que no janeiro de 2025 como tá aqui tá escrito aqui é um posicionamento da chineraia e a resolução número 493 do conama o qual se encerra a partir de primeiro de janeiro de 2025 então tá aí pessoal primeiro de janeiro de 2005 e aí porque que vocês acham que está o desespero para vender essas motos aí que tem que vender aí até pelo menos o final do ano 2020 e 2023 é isso chegando em 2024 eles vão pensar em lançar moto aí é com injeção eletrônica tá pessoal olha só como é que está a situação da chineraia como já falei eu não tenho dificuldades com motos de carburador a se a gente tiver em trilha em mato aí fazendo não precisa nem fazer trilha só andar em terra de chão batido ali é como tem viagens ali por exemplo do eu vejo muitas viagens na na ruta 40 na base da argentina ali dessas motos a carburado aí a carburador são muito boas nesses terrenos porque como eu falei né pessoal se acontecer de se formar uma borra dentro da da cuba ali do carburador você tira limpa ea moto continua tá já a injeção eletrônica ela tem que passar por um técnico para passar no scanner para ver a situação da moto aí é injeção eletrônica tá pessoal mas a situação da chineraia não tá legal tá não tá legal inclusive ela tem uma moto de 400 cilindrada já registrada não lançou ainda não sei se vai lançar a provavelmente aí lança até nos primeiros semestres de 2023 só que tem esse detalhe tá e quem compra essas motos tá pessoal quem compra a gente analisa o mercado aí de 23 anos pra cá quem comprou o work 125 muitos sofrem com peças tá e quem compra essas motos aí por exemplo essa h 175 a quem compra essas outras motos aí da chinera é a cegar 175 e outras motos para chinera e tem é o work tá a work 150 esporte nem apareceu ainda nem apareceu essa work o que apareceu foi essa aqui por enquanto então tem a work 150 antes dos seis meses e talvez aí há mais uns dois meses aí aparece a work 150 tá e aí pessoal o que vocês acham disso aí a análise aí é uma moto bonita essa h 175 e já merecia com injeção eletrônica aí essa moto que ia fazer um sucesso tá pessoal a moto é bonita não podemos negar que a moto é bonita tá é preço competitivo tá embora essa moto aí como eu já falei embora essa moto aí já tem gente vendendo a 15 mil e 500 não compensa tá muito melhor aí comprar um motor ao juí que é uma nk 150 que já está no mercado aí é da da ralde e os motores ralde são bem confiáveis tá pessoal essa é essa h 175 175 vai ter que provar para nós que tem um motor bom pelo menos aí o uso de um ano de uma pessoa que compra usa um ano a moto tá sem problemas a para poder provar para nós que a moto é boa só que tem um porém né pessoal com certeza aí é uma moto que você é a pessoa que comprar pode chegar em 2024 aí final 2004 para janeiro 2024 a montadora já falar que a moto saiu de linha porque ela vai e aí ela pode tirar de linha e pode fabricar peças é para motos a caburador sem problema só que se a gente analisar um histórico das motos que ela já vendeu aí há dois três anos atrás por exemplo inclusive ela nem existia motos com injeção eletrônica ela nem tem a gente tirar um histórico dessas a work 125 tem muitas pessoas falando que não adianta comprar que não tem peças como que a montadora vai garantir que ela vai fabricar peças para moto carburada e peças para moto já injeção eletrônica se ela tem um histórico e puxando há dois três anos para trás que não tem peças nem para as partes cilindradas 125 work 125 e aí pessoal por isso que vocês vêem aí nas redes tá o desespero para poder vender essas motos aí pelo menos aí até o começo de 2024 só tem se você analisar rede só tem pessoas só tem influenciadores tá sendo pagos aí pela concessionária para fazer é vídeo dessas motos aí pra poder vender pra vocês aí só que tem esse detalhe até quando chegando aí em 2024 a montadora dá um parecer que vai sair de linha ou pode ser até na nos primeiros seis meses aí no em agosto julho agosto de 2024 a a marca falar que vai sair de linha ou pode chegar até no final do ano aí de 2024 aí chegando em 2024 para 2025 dezembro de 2024 só que 2025 não pode mais tá então tem um tempo bem curto aí para lançar uma moto e praticamente aí creio que em dezembro de 2023 2024 já vai estar pensando em injeção eletrônica então analisa aí pessoal deixa o comentário aí tá vai deixando seu comentário aí e analisa sobre o que eu falei aí sobre essas motos da chinera e lembrando que a chinera e aqui entre essas listas são as mais prejudicadas dessa lista aqui é shi jeff work tem ainda como eu falei aqui tem o work 150 esporte que não está nessa lista e tem uma moto que chinera e lançou de 400 cilindradas também que já está registrada não lançou mas já está registrada segundo era para ter lançado já e também está nessa lista que é tudo carburado então analisa aí pessoal deixa seu like ativo o sininho compartilha aí para que você venha receber as próximas notificações dos próximos vídeos e aí e aí Obrigado.